Eu estou vindo por você! Alahu Akba, agora é o time do Alahu Akba. Estamos vindo! Eu não conheço os pixels desse mapa ainda direito. Esse aqui é o foda. Eu vejo! Eu vejo! Eu vejo! Eu vejo! Não há um... Eu vejo! Eu vejo! Eu vejo! Eu vejo! Caraca, bagunça! Ok. Ah, vai ter matado esse, ia ser, ia ser 3 kg para 3 tiros, 4, ia ser 4 com isso, né? E se eu vim aqui, ó. Ah não, foi ali, só foi não. Esse aqui tá brincando, né mano? Carregar, carregar, 4 tá sobrando. É a mozinha, é a mozinha. Eu não sei se é a mozinha e se é a K, né? São bem parecidas. Tão parecendo mais a K mesmo. Elas são bem parecidas, né? Mozinha Nagant, quando atirei lá na República Tcheca com a Sniper foi com a mozinha. Próximo hard, 70 só tem, amigão. O spawn dos caras é lá Daqui eu não tenho visão da D Da B Demais, demais Pô, isso é doissura Eu estou vendo aqui Eu estou vendo aqui Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Acho que tá bugado o som Tá o veículo vindo Estão pegando a C É o cara que é por tudo ele correu Ele me matou e morreu C e B, eu vou ficar lá na C de novo WTF, mano Esse cara é muito retardado esse hino, mano Foi o cara que eu matei que veio aqui me xingar aquela hora, tá ligado? Esse cara é muito retardado, velho Ei, eu estou pegando a C Ei, eu acho que era o último Vai falar que seu namorado não tomou esse tiro Não tinha tomado, agora ele tomou Corre C, guys, corre C, corre C Ei, eu costri, eu preciso Qualcomm? Não tem que colocar Eu quero ir com o último Eu quero ir a cura Daqui eu vi o cara. Teve um que desceu, Douglas. Eu vi em vez de me atirapar. 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 era para ter estraçalhado o menino e a moxinina hit com a gente com uma questão de digitar exclamação hit com velho só copiar o do zender ali velho estão dizendo 50 coisa diferente aí não escreve hit com uma o brasilian real que vê certo mas você escrever errado e não vai te falar quantos gente conhece tema é o que é acertado já fazia o menino voltar para o lobby o que é isso é esteja mesmo oi 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 esse round tá Frenético! Temperatória pixel de novo né? Sai da irmã dele! Ok, eu vou... Ei! Você tem alguma coisa? Eu pensei que tem alguma coisa! Estou ficando bem, mano. Estou ficando aqui! Vamos, onde está o rádio? Ei! Verdade, derreti! Fica na dia... Acho que o cara pegou a D. Agora eles vão vir aqui. Explosivo! O que explodiu! Sim, eu estou indo! O cara acabou de sair do spawn. Copiado! Explosivo! Explosivo! Acabou de spawnar, mano. Ai, caralho! Sai! Esses drones não é os drones que... Taca granada. Explosão na cabeça dos outros. Pegou... Pegou meu spot, pegou meu spot. Maldito, já vi 24 ainda. Vai da Silva! Da Silva, mete bala da Silva! Caralho, da Silva dropou do carro ali. Boladíssimo. E era só mais um Silva. Vai da Silva, vai da Silva. Representa, irmão. Fala, Dereck Batista me consagrada. Como é que você está, meu brother? Ei, onde está isso? É bloco de baile, meu irmão. Tem gente aí. Mano, eu queria pegar uma G3. Mas... Fal, porra. Vamos de fal, irmão. Vamos de fal. Não. Nem pensa. Só vai. Dá um cheiro nos bonecos mais... Concentrado. Fala, é rico. Como é que você está, Rico? Beleza, meu brother? A arma perfeita no game? Mano, a FAO e a M24. Eu gostei da M4 também. A M4 também aqui é boa. Mas a... A FAO é rasgadora de boneco, meu filho. Eu ia usar ela de... Como se fosse uma Sniper agora, tá ligado? É, botar ela na posição de Sniper. Vai ficar só de longe com ela ali, usando ali, brincando com ela. Ah, maneiro, Rico. Show, mano. A FAO é rasga boneco. A FAO é rasga boneco em qualquer jogo, né, mano? No Tarkovida eu não tive muito tempo de testar ela não, brother. E aí 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 E aí